E aqui em São José dos Campos você conta com um centro de beleza completo. É o Liss Hair Design que está esperando por você, com profissionais qualificados e produtos de primeira linha, não é, Wagner? É verdade, Nara. Venha conhecer o nosso salão. A gente trabalha com corte, hidratação, maquiagem, dia da noiva, dia da princesa, só falta você. Isso mesmo, e olha, tem promoção exclusiva para o Vale Shopping. É verdade. As três primeiras pessoas que ligarem falando que assistiram aqui no Vale Shopping vão ganhar uma hidratação do nosso salão. Então não perca tempo, liga agora. 30, 29 e 50 e 80. 30, 29 e 50 e 80. Liss Hair Design. Vem!